Olá pessoal, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos aqui para fazer mais um vídeo, o vídeo hoje é especial, não vamos ter pescaria Quero mostrar para vocês uma viagem que a gente vai fazer, na verdade mais um passeio Estamos indo para a pedra de Palmirim, que é conhecida como pedra de São Sebastião É uma pedra super alta, com 130 degraus, que a gente vai subir É mais ou menos de 130, a informação que eu tive Vou mostrar para vocês todo o trajeto lá, as feiras enormes que tem lá também, que a gente vai descer Vou mostrar para vocês a pedra e tudo o que tem lá, como é que se diz, é um turístico, né Paulinho? A gente vai de ônibus, estou aqui na casa da minha família, da família de minha mãe, que é minha família tripa, como eu chamo É muito gênio Aí vão todos, minha vózinha, meus filhos, vamos nós todos, vamos no ônibus O rapaz de ônibus acabou de passar para ir buscar o ônibus Então a gente já está aguardando, Paulinho vai filmar quando o ônibus chegar e a gente pode subir E a gente vai mostrar também tudo lá para vocês, a pedra, como eu estou dizendo para vocês, é 130 degraus, que a gente vai subir Aliás, lá virou um ponto turístico Lá é um ponto turístico, vou mostrar tudo para vocês lá, todos os pontos turísticos que tem lá E a gente vai mostrar também as feirinhas Peço a todos vocês que assistam até o final, quem não for inscrito, inscreva-se no canal, deixe seu like vizinho E o seu comentário na sua região, para a gente mandar um abraço no próximo vídeo Então fica acompanhando aí, galera, quando o ônibus chegar, Paulinho vai mostrar para vocês Estou chegando aí agora, galera, não é um ônibus muito grande, mas eu acho que vai caber todo mundo Mas vamos ficar de pé sozinho, ainda temos uns três de cadernos Três não, quatro pessoas ainda, vamos subir aqui no ônibus agora Pronto, pessoal, já chegamos aqui na pedra de São Sebastião, desde já muitos fogos Tem uma estátua enorme ali em cima, que representa São Sebastião Eu não sei muito da história de o porquê que essa pedra ficou para ele, por isso não posso contar para vocês Mas já vou mostrar logo de início Olha com ele essa cerca de pedra, gente Minha vó contou que antes aqui não era assaltada, que era só mata E hoje em dia já tem um asfaltozinho, bastante casa, rapaz, sempre para um monte de casa E tem essa cerca de pedra até lá Quando se aproximar das pedras, eu acho que eu já estou escutando um pouco de som aqui Se a gente chegar perto de música, a gente vai ter que pausar o vídeo por conta dos direitos autolais Mas assim que a gente chegar perto das pedras, eu acho que daqui já dá para ver um pouco Vem aqui, Paulinho, para porque o mar aproxima aonde a gente vai subir lá, daqui dá para ver um pouco São quase 130 degraus, meu tio falou que era 127 por aí E vem passando muita gente, já subiu bastante gente Lota de gente aqui, quando a gente vinha já tinha topique, tinha ônibus, tinha bastante gente vindo E quando chegar lá, já perto da pedra, a gente vai mostrar para vocês Pessoal, eu já chegando aqui no começo da pedra Olha o tanto de gente para aproximar lá Outro aqui, gente, já vem descendo a pedra, outros vão subindo Olha, eu mostrei para trás, assim, muita gente chegando, muitos carros E agora a gente vai no início da pedra Olha o tanto de degrau, esses degraus vão assim, reto E ali eles fazem uma curva para chegar lá em cima daquela pedra Então agora a gente vai mostrar um pouquinho para vocês Subindo a pedra Com as bancas de coisa, né? É, bancas de coisa Hoje a gente vai comprar um presente para a Gizinho também Quando a gente vai comprar alguma coisa para ela A gente vai mostrar para vocês Porque ela ficou com minha mãe, gente, mas com o contrato assinado O que é que tem que trazer brinquedo para ela? Muitas bancas assim, vózinha já está aqui, ó, caixando os dinheiros para comprar os presentinhos aqui Muito cansada, a gente já vem de longe, né? É muito tempo para andar e agora ainda vamos E foi, acho que é 130 graus E agora a gente vai subir um pouco E agora a gente vai subir um pouco Oi, 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 oi A gente agradece de coração Parlinha, né? É daqui mesmo? Não, de São Paulo De São Paulo Eu sei o seu pai A gente agradece demais Faz um pouquinho hoje, inclusive Aqui a gente manda um abraço Tem alguém comoarma da casa? Ah, een abraço Aí, eu te pego', amor Prego a Amae Para aqui Ela para aqui Ela me oborca Prazer Prazer Ai, ela vem neutro É, um grande abraço para a mãe Bom, mais socorro não, por... Um grande abraço pra ela socorro Esse vídeo aqui vai amanhã, está certo? Já o Petrola dá uma olhadinha no vídeo, e a gente agradece muito por esse carinho da minha roupa. Ela é muito com vocês, quer vir também? Obrigado. A Nailton é o nome? Hoje é para o Botinho, um abraço também para a amiga Nailton também. Valeu. A gente vai tirar uma foto aqui agora. Chega para a loja. Chega para a loja, chega para a loja. Obrigadão, viu? Obrigado. Eu que agradeço muito carinho, viu? Esse vídeo vai amanhã. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Muito obrigado por vocês que gostaram do nosso canal. Eu estou indicando. Agradeço. Vai lá. E aí? Tem a Bracinho aí, pessoal. Tem o texto, tem o chaveiro. Que é inscrito no nosso canal, a gente fica muito feliz, né? De encontrar assim, a segunda, a terceira, né? É, a terceira. Já é a terceira pessoa que reconhece a gente. Vocês estão vendo, é muita gente, a gente vai tentando subir para agora. Vai dar uma parada agora, né? Vamos dar uma parada agora. E lá em cima, vai voltar a filmar aí para vocês. Pronto, pessoal. Bastante cansado. Vamos mostrar aí para vocês. Vamos mostrar com muita gente aí, ó. Ainda muita gente vai descer lá de baixo. Olha a altura que a gente está aqui, gente. Ficando ali, já esperando ali para descer. A gente vai mostrar para vocês também, gente. Quando a gente for passar ali nas barracas, na descida. Paulinho vai mostrar agora para vocês a altura que a gente está. Ainda não terminando de subir. Quase terminando, né Paulinho? Que já termina aí, né? É. Mostra aí para cima onde é que termina já os degraus. Mas é muitos degraus. Quase 130 degraus, galera. Vamos lá, né? Então agora a gente vai subir mais um pouco. E lá mesmo, lá onde fica a estátua, onde ficam os pontos turísticos. A gente vai mostrar novamente para vocês. Pessoal, estou aqui com muitos fogos. Vou mostrar aqui para acender umas velinhas. Essa é a casa do milagre. É, vô. É onde as pessoas faziam promessas. Se curasse um pé, uma perna, alguma coisa que tinha doente. Era, vô? Era? É. Aí fazia de madeira e trazia roupa, boneca, para pagar promessas. Roupas, essas coisas assim. Isso aí que vocês estão vendo aí, são tudo de pessoas que fizeram promessas. Olha, como é que se diz? Muleta. Muleta, essas coisas assim. Foram pessoas que fizeram promessas para esse santo e conseguiram. Eles trazem isso aí para dizer que conseguiu a promessa. Aqui tem umas velas aqui. Bastante fogo. Deixa eu ir soltando fogo ali. Porque é quente. É assim. Olha, o pessoal joga nas velas. O pessoal soltando fogo aqui é onde jogam as velas. Olha o tanto de caixa de velas. Tem mais. E aí está a estátua. Olha aí. A imagem, olha. Essa daí é uma casa do milagre também, né? Essa daí é a estátua. É bem grande. A gente vai mostrar um pouco mais de pé. Estamos subindo agora. Vou estar subindo já. Ela rai ali, gente. Vou rai bastante cansada. Bastante gente ali também. Acho que está com a subida ali não. Tem muita gente, né? Mostra aí. Muita gente ali. E ainda tem gente subindo, gente. Só começou. Aqui nesse dia. É dia 20 de janeiro. Todo dia 20 de janeiro. Vem gente com todos os locais. Pra aqui ainda vai ter uma missa daqui a pouco. Só que a missa a gente não vai poder mostrar. Vamos lá, né? Porque é um pouco tarde. Acho que a missa passou às 8 horas, né? É. A gente ainda vai passar por a rua. Então a gente vai mostrar como é que a gente vai por a rua também pra vocês. Mostrando mais uma vez aí a história. Não sei se vai dar pra chegar mais perto. Também não sei se está dando pra ver direito. Moda a visibilidade pro sol. Mas a gente vai tentar chegar mais perto e mostrar pra vocês lá. Só na nossa sentada. E mostrando a pele do São Sebastião. E temos pessoas que te conhecem o nosso canal. Que conhecem o nosso canal. Corrinha da... Cítio Regolo. Cítio Regolo. Cítio Regolo. João Pedro. A Vota Rebola. Mais um que começou o nome. Gabriel. Essas pessoas que gostam assistindo o canal do meu pai. A gente agradece de todo o coração, né? E vocês gostam da gente. A gente agradece de todo o coração. E vocês gostam da gente. A gente fica no caminho. Encontra muitas pessoas que a gente gosta. Só que a pessoa que está embaixo. A gente filmando. Então fica aqui o nosso grande abraço para a nossa mãe. E os nossos amigos também. E a gente está aqui. Um. 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 não dá pra filmar direito o menino e a borra não descem lá embaixo vamos mostrar pra vocês a altura melhor dali, porque aqui é bastante alto então ali dá pra ver melhor a altura pra vocês terem uma ideia no momento, como eu disse pra vocês já encontrei muita gente, graças a Deus que gostam do nosso canal inclusive quem a gente encontrar por aqui a gente vai estar mostrando pra vocês muita gente de vários locais aqui do nosso hotel e agora a gente vai lá pra cima ali se acostumar e mostrar um pouco pra vocês aqui pessoal, nossa última passagem por aqui Paulinho vai mostrar pra vocês a altura que a gente vai olhar pra ver melhor gente, o Mourinho aproxima muito com a altura do laberintite tem que olhar pra baixo já dá uma dúvida mas Paulinho tá mostrando aí pra vocês aqui em cima com uma serra, né Paulinho uma serra só de pedra, que é pedra do quadrinho mostrando aí pra vocês a classe a gente vai olhar pra gente, entendeu? o corrente tem que ir porque a gente caiu lá, alguém já caiu lá de baixo? não, mas tem uma corredona pra ninguém ir pra pé isso aqui era pra ser gradeado tanto de criança que tem aqui, gente é até perigoso não ter uma corredona era pra ter alguma proteção era pra ser gradeado a criança vem correndo, não sabe o que tem aqui olha a altura a altura é muito grande e o problema é pedra lá embaixo então pessoal mostra as cabras, né? as cabras as cabras, olha aí dessa segunda então galera aqui as últimas filmagens a gente já mostrou um pouquinho pra mostrar pra vocês aqui aí vai filmar lá embaixo, né? agora a gente vai filmar lá embaixo quando a gente for descer lá na feirinha que tem muitas coisas também aqui pra me ligar pra vocês muitos fogos também, inclusive e agora a gente já vai voltar lá embaixo mostrando pra vocês aqui dá pra ver melhor a imagem, né? dá pra ver melhor aqui? dá tá amarrado o outro lado, né? descer agora não vamos descer por as escadas não vamos descer por as pedras pra ir mostrando pra vocês a rua é lá embaixo, ó a gente já tá indo por cento e agora vamos descer por as pedras quer se é alguma coisa pra comer lá embaixo, né? isso mesmo vamos olhar as pedras vou mostrar pra vocês os pontinhos que tem pra vir cuidado, não cai epa, epa agora quem vai cair é eu aqui, meu deus olha, meu deus vou agarrar, já esses descidos assim que não dá certo ouvir tudo e a filha vai lá na frente olha, madrinho, não tem matéria chegando cadê eles? olha, ele viu aí tô vendo meu filho chegando aí agora, galera a mãe não fica cara, não tem matéria tem subindo, agora vai lá na cena e eles eles vêm perto, ó olha ali lá embaixo, né? tá de barraca, que é lindo a visão é linda aí, ó muita gente, ó gente muita gente e todos os anos é sempre a mesma coisa dia 20 de janeiro ó, a gente veio lembrando que a gente veio por ali, tá lembrado? isso mesmo por ali, agora a gente vai voltar por aqui, ó lá por baixo dá pra filmar ali um pouco aonde aquelas pessoas ali tá descendo aquele tranche de trecho ali é pra ir pro centro de palmeirão vamos lá? vamos descendo aqui, gente ó o fio de energia esprendeiro aqui ela morreu morreu eu ia cair na mesma hora também eu ia cair na mesma hora também ó o tanto de coisa a gente tem pra descer ainda vixe, que espaço correga tem, meu Deus, diferente e de sapato e de sapato segura, Zé vala, me enganchei aqui um bocado de gente subindo pelas pedras também isso é tudo legal a gente viu também pelo caminho bastante gente pagando promessas subindo de joelhos subindo descalço pagando promessas tem bastante gente aqui vindo pra pagar promessas bora, bora Ju bora Zé já vai entrar no meio da multidão agora agora a gente vai filmar quando já estiver lá embaixo pessoal, já estamos chegando ali na banca as banca é ali pra frente vou lá, vocês não sei se vai ter música se tiver música por conta do direito autoral vou ter que deixar a parte mostrando as bancas em silêncio se tiver música porque daqui a gente está escutando música então não pode ter o fim de modo de direitos autorais então a gente já vai descendo aqui agora e vou mostrar pra vocês quando a gente já chegar lá se a gente tiver música a gente vai deixar o vídeo silencioso porém vamos mostrar pra vocês você que está visitando a cidade lembre de levar uma lembrancinha qualquer coisa serve de lembrança até coisas de utilidades a senhora vai pra longe, né? Cajazeiras, Paraíba traga a caixa da Bombonier aí, ó e amanhã vai pra Cajazeiras que só dá 25,850 33,33, 33,33, né? a caixa da Bombonier tá aí embaixo tá aí embaixo, embaixo da banca a caixa da Bombonier aí o óleo da Gera Mataya é comprovado e aprovado pelo Laboratório Vegetal de Gê Manaus é isso mesmo e você adquire o óleo da Gera Mataya por apenas 10 reais ela chegou e está aqui aqui mesmo neste local bastante banca olha os amores chegando em casa agora a gente não pôde mostrar muito da feira por causa de música, né? tinha muita música a gente ficou com medo de dar direito autoral no YouTube como vocês sabem não pode postar qualquer vídeo com música de outras pessoas a gente chegou em casa aqui agora e agora a Rita agradece a todos vocês também que assistiram até aqui um grande beijo pra todos vocês espero que todos vocês tenham gostado do vídeo fiquem com Deus um grande abraço e até o próximo vídeo